Nicola, eu gosto de falar de famoso, e eu percebo que você também gosta de famoso. Então, eu vou puxar um outro famoso para a nossa história. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua entrevista com o Clodovil. Primeiro que é maravilhoso aquilo. Só quero dizer, eu não sou só o Clodovil, tá? Porque todo mundo pergunta do Clodovil. Mas eu não gostava antigamente, eu detestava, porque foi um período assim que eu fiquei muito mal mesmo. Até sair do Brasil um pouco por causa da repercussão. Muitas pessoas velhas acreditaram no Clodovil. Então, elas vinham para cima de mim com muita agressividade. E isso me chocava de uma maneira, eu já estava afim de sair, e eu queria ir para a Itália para tirar minha cidadania, buscar minha cidadania lá, na cidade onde meu avô nasceu. E eu tinha lugar para ficar, tudo. E aí eu aproveitei, e tinha emprego também na Itália. E aí eu aproveitei e fui. Até porque a agressividade daquelas pessoas, que hoje eu iria saber em quem elas votaram. Eu sei em quem elas votaram. Você tem certeza. Absoluta. Então, tinha umas pessoas que vinham com a gente, você não sei o que com o Clodovil. Eu falei assim, mas será que essas pessoas são tão burras, tão ignorantes, que não percebem que este homem, por mais que seja gay, este homem gay está atacando uma mulher dentro da casa dele. Mas você era amiga do Clodovil, ou não? Eu fui amiga do Clodovil. Mas só que eu fui manipulada por ele e pelo Ney Galvão. Antes. Antes. Antes dessa entrevista. A história verdadeira, que eu nunca quis falar, porque os dois já faleceram, mas eu acho que eu tenho que falar, sim, sabe? Porque é a minha defesa, é o meu lado da história. Eu fui fazer uma peça com um estilista chamado Ney Galvão, que tinha acabado de chegar da Bahia, que era caso, não sabia, mas era caso do Clodovil. O Clodovil trouxe ele da Bahia e deu muita visibilidade para o Ney. Isso é problema deles, não é problema meu. Você entendeu? Aí eu fiz uma peça de teatro e o Ney estava muito na moda, todo mundo falava em Ney Galvão, Ney Galvão. Fiz a peça com ele. E era um homem gay na peça. Ele fazia um homem gay. E nós fizemos um desfile juntos, eu fiz um desfile para ele, e eu de noiva. E aí a gente começou a falar, nós já estamos noivos. Até porque, na época, não se podia assumir que era gay. Na época, não podia falar abertamente. Todo mundo sabia que ele era gay, mas era melhor falar que não era. Tanto é que o Clodovil só veio assumir muito tempo depois. Aí saiu na revista que eu e o Ney éramos namorados. E o Clodovil acreditou. Acreditou por que quis? Porque ele sabia que o Ney era uma menina. O Ney nunca daria um beijo na boca de uma mulher, sabe? O Ney era... Se fosse mulher, era lésbica. Sabe? O Ney não tinha isso, não tinha nada. O Clodovil sabia disso? Claro, ele teve um caso com o Ney. Ele sabia disso. E o Ney namorava um cara chamado Borelli, que na época era uma marca de maquiagem. E ele namorava com esse herdeiro. E o Clodovil, para não dar o braço a torcer que o Ney deixou dele para ficar com outro homem, quis acreditar que tinha deixado dele para ficar comigo. O Ney deixou. E o Ney sempre... E o Clodovil sempre... Toda vez me convidava para fazer o programa dele, mas me dava uma facada, você entendeu? Sempre... Ele era muito ferido. Era, porque era mal resolvido. Ele não assumia a sexualidade dele. Eu falo, todos esses problemas de pessoas que dão a facada na outra, sabe? Que dão essa estiletada na outra pessoa. É pessoa mal resolvida sexualmente. É pessoa que não trepa direito. Você entendeu? Vamos falar isso, que é bem verdade. Quem é bem resolvido sexualmente, fala, ah, não sou grande coisa, mas eu dou minhas... Faço a minha... Ali na hora, eu faço. Então, o Ney não... O Ney era bem resolvido. O Clodovil. Não era bem resolvido. Então, eu acho que eu era a mulher que o Clodovil queria ser. Então, uma vez, fui no programa dele, um outro programa, e ele falou assim, vem cá, mas você não está trabalhando atualmente. Você vive de quê? Eu falei, não sou puta, né? Ele queria porque queria falar isso. Ele falou mal de mim para o Faustão. Ele foi falar mal de mim. O Faustão era meu amigo da Rádio Excélsio. Quer dizer, era uma amizade de longa data. Nunca mais conversei com o Fausto. Nunca mais conversei com o Fausto. Então, não sei se o Fausto acreditou ou não, mas eu sei também que o Fausto falou bem de mim. Então, nessa história... Aí vai nesse dia, eu cheguei lá, foram me buscar uma hora antes do programa, eu maquiei, não tinha camarim para mim, eu fiquei lá do povão, que ele mandou não dar camarim para mim. Ele mandou. Eu falei, ah, vou ficar, já estou aqui, eu aguento, na boa. Vou ficar, vou ficar. Fui ficando, fui ficando. Quando eu ia embora, me chamaram. O programa já estava no fim. E era uma entrevista que eu iria falar sobre a minha carreira. Foi isso que foi combinado. E aí ele botou a Mônica Bonfilho. Você já viu esse vídeo? Nunca vi. Cara, esse vídeo é surreal, porque a Nicole está lá para falar da carreira dela. E a Mônica Bonfilho estava lá lançando um livro, alguma coisa assim, e a Mônica, é mais ou menos assim, está o Clodovil, a Mônica e a Nicole aqui. E aí o Clodovil, ao invés de perguntar alguma coisa da carreira da Nicole, a primeira pergunta que ele faz para a Nicole é, Nicole, você acredita em superstição? Eu falei, não. E a Nicole falou, não. E a Mônica Bonfilho, cara, ela desmonta. Você vê, cara, e fica o Clodovil alfinetando a Nicole e a Nicole na lapa, sabe? Ali na lata. E a Mônica, cara, ela vai tipo... Vai encolhendo no meio. Ela vai sumindo, assim, ela vai derretendo. Eu sabia que a Mônica, e eu fiz a besteira de falar para a produção que eu não queria entrar com a Mônica. Porque a Mônica tinha feito uma previsão para mim para o ano de 93, fazia tempo já, acho que isso foi... A gente já estava no ano 2000, eu acho. A Mônica tinha feito uma previsão para mim que 93 seria o melhor ano da minha vida. E eu falei para a pessoa da produção que eu não queria ir lá. Não queria fazer junto com a Mônica. Porque eu vi que a Mônica estava lá num camarim. Eu não. Então, assim... Aí eu estava tão passada, quando o Clodovil começou a me alfinetar, não sei o quê, aí eu falei assim, eu não quero saber meu anjo. Você quer saber seu anjo? Eu não quero saber meu anjo. E a Mônica, então, é que eu vim para isso. Vamos de Gabriel, Nathanael, qualquer um aí, meu. E a Mônica no meio, tipo, então, é que eu vim para isso. Eu vim para... Só para te falar seu anjo. Meu, seu anjo é recebó. Está mais ou menos... É, o seu anjo é não sei qual. Eu achei tanta falta de respeito ela falar o nome do anjo, que ela acha que eu tenho. Eu achei tanta falta de respeito, porque eu falei, eu não quero saber. E ela falou. Eu falei, olha, Mônica, eu não acredito em você. Por que você disse em 93 que a sal, na peça que eu fiz, ia ser um grande sucesso. Foi o único fracasso que eu fiz. Falei, você disse que eu ia me casar. Estou solteiro até hoje. Aí eu falei tudo isso na cara dela. Você é maravilhoso. Então, assim, mas só que tudo isso foi provocado pelo Clodovil. Foi uma arapuca que ele armou ali. E eu caí. Eu caí. Só que, assim, as pessoas daquela época que ficaram contra mim eram pessoas medíocres. Eram pessoas medíocres. Porque acharam que você foi grosseira, que você... Acharam que eu fui grosseira, mas não viram o outro lado. Não sabiam o que estava acontecendo, né? Não entendiam toda essa conta. Não, mas dá pra... Mesmo que você não saiba, dá pra perceber que é ele que fica me provocando. É. Tanto é que ele falou assim, ah, então fica aí. Você fica enfeitando o palco. Eu falei, que maravilha, né? Eu tinha 49 anos. Eu falei, com 49 anos, vou enfeitar o palco do Clodovil. Eu respondi todas. Eu não sou obrigada a ficar calada. Eu sou uma mulher. Me respeita. Sabe? Ele, sendo gay ou não sendo gay, é um homem. Ele tem... Eu estava na casa dele. Eu nunca maltratei uma pessoa que foi no meu programa. Porque eu estou aqui, eu estou aqui no seu programa. Você vai me maltratar por quê? Sabe? Você não vai me maltratar. Se eu estou... E você não foi lá porque você quis. Você foi convidada pra estar lá. Eu fui convidada. É muito... Não faz sentido, né? Não. O sentido que faz é porque ele tinha raiva de mim por causa do Ney Galvão. Como o Ney Galvão morreu de AIDS, uma vez, no ar, ele perguntou assim pra mim, não no programa. Ele falou assim, ah, você namorou uma pessoa que tinha AIDS, né? Eu falei, eu não sei. Eu falei assim, se tinha AIDS, se não tinha AIDS. O importante é que eu não tenho, né? O cara, ele sempre me provocou. Ele sempre falou mal de mim. Eu não sei por que eu fui aquele dia, naquele programa. Só que, ao mesmo tempo, hoje eu vejo assim que, quando começou, as pessoas falavam muito contra mim. Hoje eu vejo que as pessoas estão todas, a maioria a meu favor, pessoa inteligente. Tá? A meu favor. Agora, as medíocres, as que votaram no cara, ficam contra. Pouco importa, no final das contas. Então, isso não me diz nada. Hoje eu vejo que as pessoas novas, elas brincam, elas fazem brincadeira, tudo, mas eu só vejo que, quando eu vejo que uma pessoa está falando, não vejo, você nem olha, mas se tem uma pessoa falando, eu vou lá ver, a pessoa é muito feia. Você entendeu? A pessoa é um lixo.